Tchau, presidente, tchau! Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? São duzentos dentes. Nós estamos fazendo o possível. O Brasil está... Temos um preço bastante alto para pagar, mas a troca de vida, tudo é possível. A gente pede a Deus que tudo vença. E como disse o Maldito, há uma preocupação nossa na questão do emprego também. Temos que botar um limite em tudo o que for possível para a gente não extrapolar. Liga! 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 A Câmara, a Câmara, a Câmara, a Câmara... O cara tem contaminação com essa porra O cara tem que ver